Oi amiguinhos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Brincando com a Tia Flá com Animal Crossing. É um jogo muito bonitinho, essa é a Flavinha pra quem ainda não conhece. O look do dia, um boné rosa e branco, está com uma bolinha de chiclete na boca, um aventalzinho escuro porque é dia de pescaria, ela acordou bem cedinho, são 4h46 da manhã. Está com uma camisetinha branca por baixo do avental, uma legging branca e tênis. E já estamos vendo um peixe, será que é um peixão? Vamos tentar, olha essa vara. Olha que bonitinho! Ah, o peixe não é muito grande. Eu quero mostrar a vara que a Flavinha está usando hoje, colorida, vermelha, amarela e verde. E a boia da vara é um patinho vermelho. Ela comprou lá na ilha da mini produção. Vamos pescar agora no mar. Aqui tem um rio, opa, mais um peixe de rio. Pegou! Esse parece maior. Um peixe perca. Estamos chegando no mar. Pronto! Areia da praia. Vamos catar as conchas. Tem coral. Geralmente, de madrugada, tem bastante peixe raro. Ela vai jogar. Pronto! Quase apertei antes da hora e apertei o peixinho. Nemo! Olha que legal! É o peixe palhaço! Mais uma concha azul. Essa concha azul é bem rara. Acho que é só no verão que aparece. Dá pra vender ou eu posso fazer decoração de porta. Dá pra fazer um monte de coisa com as conchas. Nenhum peixe aqui. Vamos lá pro outro lado da praia. Essa praia é bem grande e bonita. Vamos correr. Flavinha está em ótima forma. Ela consegue correr bastante de um lado até o outro lado da praia. Mais concha. Um peixinho pequeno. Flavinha quer pescar peixão. Estamos chegando. Mais um Nemo! Hoje ela acordou bem cedo pra pescar um peixe bem grande. Quem sabe um tubarão? Tem tubarão também, amiguinhos! Esse tá maior. Mas ainda não é o tubarão. Pegou! Roubalo! Esse roubalo é grande. Será que a pescaria está melhorando? Cavalo marinho! Não é o Nemo! Uma coisa que eu acho bem legal aqui nessa ilha é que dá pra pescar no mar. Tem o rio. E também tem lago. Olha que legal! Lago com cachoeira. Agora não tem nenhum peixinho aqui. Deixa eu ver o outro laguinho. Aqui também tá sem peixe. Outro lago aqui embaixo. Ih! Também sem peixe. Acho que é muito cedo. Aqui tem um pequenininho no rio. Qual será esse peixinho? Ela pegou! Ah! Pedra! Pescou uma pedra, Flavinha? Vamos voltar pra ver se já apareceu algum peixinho. Não. Mais um peixão! Joguei errado! Agora vai! Não! Mais uma tentativa. Pior ainda. Tá difícil! Peguei! Nossa! Um tubarão martelo! Não acredito! A Flavinha está com muita sorte na pescaria hoje. Agora ela se empolgou. Será que acha mais tubarão? Encontrei outro! Vai, Flavinha! Vai, Flavinha! Pegou! Ah! Esse tubarão é pequeno! Rêmora! Mas tá valendo! É tubarão também! Hoje a pescaria está pra tubarões! Será que tem mais? Olha! Tem lula também! Amiguinhos! Olha o que a Flavinha achou na areia da praia! Lembra as estrelas cadentes que estavam caindo? Ela fazia pedido? Então, aí caem esses fragmentos de estrela. Ela guarda e depois vem uma coruja. O nome dela é Celeste. De vez em quando ela aparece na ilha e ela traz instruções, receitinhas de produtos que precisam desses fragmentos de estrela. Será que tem mais alguma? Eu acho que ela fez três pedidos. Devem ter três caídas na areia da praia. Aqui! E todo dia de manhãzinha tem uma garrafinha com uma mensagem dentro. Ih! Os bolsos dela estão cheios. Vou trocar por alguma coisa. Vou deixar essa concha aqui e aí depois eu pego. Vamos ler qual é a mensagem. A receita é uma parede oriental. Ela vai aprender. Já aprendeu as instruções. Vamos ver como é a parede. Olha que bonita! Usa pepita de ouro e precisa de uma parede oriental também. Olha o que apareceu! A pesca hoje está ótima para a Flavinha. Atenção! Perdeu! Nossa! Esse peixe parece diferente. Muito comprido. Vai, Flavinha! Errou o arremesso. De novo. Agora vai! Pegou! Nossa! Parece uma cobra. É uma enguia. Que linda. Não acredito. Todo domingo de manhã bem cedinho, essa senhorinha aparece vendendo nabos. Olha só que bonitinha. Só que ela sempre está com o nariz escorrendo. Bom dia. Olha os nabos em cima da cabeça dela. Os nabos são fresquinhos e custa 100 baias cada um. Será que eu compro? Vou comprar para ajudar, né? Yuppie, que bonitinha. Quantos nabos? Vamos comprar 10. Mil baias, tá bom? Sim, ela consegue comprar um lencinho para limpar o nariz. Tadinha. Pronto. E hoje foi a melhor pescaria da Flavinha. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!